Ah, o dia que disser assim, ó, pode sair na rua agora, mas pode ir com tudo de pente aberto, sem máscara, sem álcool gel, sem nada, acabou, não tem? Acabou isso tudo, gente, meu Deus, o que que eu vou fazer? Não, primeira coisa eu vou dizer assim, ó, vai, Tibera, sai tu, vai, mas agora tu vas, agora eu faço questão que tu bota os teus corros na rua, vai te bota, que eu te aguentei dentro de cá esse dia todo, cuidando pra tu não pegar esse triste, esse corona, agora pode ir, mas vai, não, mas vai, tu vas, vai na venda, tu podes ir no rosto de canoa tudo, vai pro nofagado, onde tu quiseres ir, que tu diz que lá é melhor do que aqui, então vai, mas tu vai, tu fica, vai ficar um e dez, vinte, trinta, quarenta, sei lá quantos dias, vai, não, pode ir, pode ir, ó, vou fazer questão, e outra coisa, vou dizer pro rapaz, vão pra escola, ô meu Deus do céu, vão pra escola, vão lá que você diz que a merenda é melhor que a minha comida, então vão, vão lá pra escola, mas fica lá também, vê se dorme lá tudo, pergunta pra diretora se pode dormir, já fica também, fica tudo lá também, já vou soltar minha engalinha também, botar a engalinha tudo de fileira assim, ó, vão-se embora vocês também, todo mundo pra rua, vão tudo pra rua, vou, e eu vou ficar aqui um pouco, vou ficar aqui um pouco, em paixão, ai meu Deus, sem ninguém, só eu, ai, ai, mas também doidinha, três, ai, já tô com uma comichão pra sair de dentro de casa, ok, ou também vou sair, né gente, tô doida pra pegar um oxe, meu Deus, que saudade daquele povo, tudo junto, né, aquela catinga de sovaco de virilha, coisa boa, aquela catinga de boca, aquele bafo que todo mundo ficava ali, um falando em cima do outro, credo, quero pegar o oxe lá na ponta, lá da caiacanga mesmo, não tem, e vir até o centro da Florianópolis, voltar de novo, quero andar de oxe, quero ver o pessoal, quero abraçar, quero beijar, quero conversar, saber de tudo que aconteceu, ai, meu Deus do céu, amado, a gente fica assim sonhando, né, pensando tudo que a gente quer fazer, ai, quero fazer tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, quero ver gente, porque se tem uma coisa que eu gosto é de gente, de saber, de abraçar, de todas essas coisas, ah, quero, meu Deus, saudade que eu tô do motorista de hoje, cobrador, meus amigos, não é, fazia até amigos secretos, tudo, credo, coisa boa, meu Deus, ai, não vou nem reclamar daquelas pessoas atrás da gente, roçando aquele braço, né, igual a Neide, a Neide sentava no banco, vinha com aquele braço bem grandão, roçando no meu, que dava um ódio, vou até deixar, pode roçar aí, Neide, quero falar, cospe na minha cara, cospe, pode cuspir, cospe, cospe, eu tô com a saudade da tua cuspiceira, isso tudo que eu quero fazer, gente, é, é respirar a liberdade, eu acho que não tem coisa mais melhor, ó, ah, como eu quero, quero tanto.